Sauron tinha um anel de poder que a todos regia e na escuridão os aprisionava. Era um artefato de grande poder. Mas você sabia que muito antes de Sauron, seu mestre Morgoth, o sombrio inimigo do mundo, também fez um anel de muito grande poder? E que existe ainda nos dias de hoje? Essa é uma das sacadas mais surreais feitas por Tolkien. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no tema do vídeo de hoje vou falar sobre o anel de Morgoth. Tem até um livro com esse título. Certeza que você conhece a lista de cabeça. Três anéis para os elfos, sete para os anãos, nove para os homens mortais, um para o senhor sombrio. Foi assim que Sauron arquitetou seu plano para dominar os povos livres da Terra-média, oferecendo a eles os anéis de poder. Mas e se nesse aspecto, como em tantos outros, Sauron não foi lá muito original? E se os anéis que ele criou fossem só uma versão pocket de um plano muito mais amplo, com consequências muito mais terríveis para o mundo? Em resumo, é isso que diz a teoria do anel de Morgoth. Uma ideia desenvolvida por Tolkien no fim da vida e explicada em textos dele que estão no volume 10 da série A História da Terra-média. Não por acaso, é também esse o título do livro, O Anel de Morgoth. E o primeiro passo para entender isso é lembrar como o Hobbit e o Senhor dos Anéis acabaram fazendo parte da mitologia de Tolkien de um jeito meio acidental. O verdadeiro sonho do nosso querido veinho professor era mesmo publicar o Silmarillion. Mas o Silmarillion não emplacou nas editoras. Aí o misterioso anel que o Bilbo pegou do Gollum foi usado como chave para escrever a sequência de O Hobbit. Essa sequência, o Senhor dos Anéis, vendeu que nem pãozinho quente. E o resto é história. O personagem que acabou virando Sauron, antes conhecido como Thul, já estava presente nas versões antigonas de O Silmarillion. Mas não tinha nada a ver com o Anéis. Só que agora com o Senhor dos Anéis, o cara virou o rei das bijuterias, como a gente sabe. E aí começou a acontecer um negócio engraçado. As situações do livro publicado começaram a influenciar retroativamente os textos ainda inéditos do Silmar. E o Tolkien começou a fazer analogias muito interessantes entre o que o Sauron fez e o que o querido chefinho dele também teria feito lá nos primórdios de Arda, o reino da Terra, nosso planeta. Pensa um pouquinho comigo. Afinal de contas, o que era o Um Anel de Sauron? Basicamente um jeito de externalizar o poder dele num objeto físico. Com isso ele, Sauron, pessoa física, ficou objetivamente mais fraco. Perdeu parte do seu poder primordial. Porém, e isso é muito importante, o objeto externo, o Um Anel, passou a ser usado para dominar outras vontades por meio dos demais anéis. E por isso acabou ampliando a influência do Capetão de Mordor. Bom, Tolkien decidiu transferir essa mesma lógica para o próprio Melkor, ou Morgoth. Originalmente a criatura espiritual mais poderosa do universo. Só que sendo tão gigantescamente poderoso, Morgoth conseguia operar uma escala muito mais vasta. Como diz Tolkien, o poder relativamente menor de Sauron estava concentrado. O vasto poder de Morgoth estava disseminado. O todo da Terra-média era o Anel de Morgoth. Sério, é isso mesmo. O vala demoníaco que construiu Wangband espalhou seu poder pela própria natureza da matéria da Terra-média. Com isso, basicamente, tudo que era material tinha um dedinho do maledeto ali no meio. Conforme Tolkien continua a explicar, o dilema dos Valar era este. Arda só podia ser libertada por meio de uma batalha física. Mas um resultado provável de tal batalha seria a ruína irrecuperável de Arda. E tem mais. Alguns tipos de matéria física poderiam conter mais dessa contaminação morgótica. Como o professor diz, é bastante possível. Claro que certos elementos ou condições da matéria tivessem atraído a atenção especial de Morgoth. Por exemplo, todo ouro na Terra-média parece ter tido uma tendência especialmente maligna, mas não a prata. A água é representada como algo quase inteiramente livre de Morgoth. Isso também é um jeito de explicar por que, mesmo depois da derrota definitiva do primeiro Senhor Sombrio e de sua expulsão para o vazio, o mal que causou continuava a afetar Arda. Infelizmente, esse é um mal que só poderia ser desfeito mesmo no fim dos tempos. Porque, como vimos, o anel de Morgoth basicamente é a própria Arda, a Terra. E para remover esse mal impregnado na Terra, seria necessário destruí-la e reconstruí-la. Algo parecido com uma certa nova Jerusalém, novos céus e nova Terra. Sim, eu sei que ultimamente estamos fazendo muitas referências judaico-cristãs, mas não dá para falar desses temas em específico sem fazer essas referências. Tanto que tem um tema que pretendo abordar em algum vídeo posteriormente. O Apocalipse na Terra-média. Sim, Tolkien escreveu sobre isso. O fim dos tempos na Terra-média. Uma última batalha apocalíptica que tem muitas influências mitológicas, mas muito mais influências bíblicas, como veremos em breve. E antes que o mundo acabe, não se esqueça de deixar um like. Mas se por acaso esqueceu, o Gandalf do like está aparecendo por aqui para te lembrar de deixar um joinha aí. Você não vai querer decepcionar nosso velho amigo. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.